Dona, desses traiçoeiros, sonhos sempre verdadeiros. Oh, dona desses animais, dona dos teus ideais. Pelas ruas onde andas, onde mandas, todos nós, somos sempre mensageiros esperando tua voz. Teus desejos, uma ordem, nada nunca, nunca é não, porque tens essa certeza dentro do teu coração. Tam, 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 batem na porta, não precisa ver quem é, pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher. Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar, não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona. Dona. Nos barzinhos, né, André? A gente emenda, né? Tenta emendar uma música na outra. Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim. Não era bem o que eu queria ouvir. E me disse, dê sentido, saia da minha vida. E aquilo era loucura, era um absurdo. E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou. Com a voz suave, quase que formal. Disse que não era bem assim, não necessariamente o fim. De uma coisa tão bonita e casual. De repente as coisas mudam de lugar. E quem perdeu pode ganhar. Teu silêncio preso na minha garganta. Eu sei que eu, ah, eu queria estar contigo. Mas sei que não, sei que não é permitido. Talvez, se nós, se nós tivéssemos fugido. E ouvindo a voz desse desconhecido, o amor.